Tanto que a unha tá embarcadinha, então a gente vai trabalhar na estrutura da unha, então é muito delicadinho, já tirei, tá vendo? Então requer uma tensão assim, muito grande, pra não te machucar. O mais difícil é entrar na unha, depois que você entra é bem light, aí você já não exerce tanta pressão, tá vendo? Tá vendo? A parte do espaço, você trabalha bem aqui, olha aí, sai tudo. Ó, tá vendo? Então a cavidade de cá é mais baixa, mas eu vou preparar e colocar, olha. Com isso nós conseguimos esses resultados que são maravilhosos aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá?